Nascemos, crescemos e morremos, assim é a vida para todos nós, para todos nós. Quem vai cuidar de você quando precisar? Quando suas mãos lhe faltarem? Quem serão seus olhos? Seu guia? Sua companhia? Se você der o seu melhor, receberá o seu melhor de volta. Somos todos capazes. Somos todos como o Somo 21. Dê o seu melhor.